Presidente da Autoridade do Município, Likisa Ateten, se la selo salário, basefe suco no chefe aldeia Sira, banjira la organiza comunidade alo serviço. Presidente da Autoridade do Município, Likisa Paulino Ribeiro, se la selo salário, basefe suco no chefe aldeia Sira, banjira la alo serviço, neve orienta con neve alo luto, no alo limpeza. Likisa Paulino Ribeiro, Likisa Paulino Ribeiro, organiza comunidade Sira alo serviço. Likisa Paulino Ribeiro, O que é que a comunidade não tem? O que é que é que a comunidade não tem? Não tem que fazer isso. Mas não tem que fazer isso. O que é que a gente tem, a gente tem que fazer isso. Autoridades se realizar a monitorização em uma aldeia, não é que a gente não tem salário. Huzi niki salunito santos Barteteli